A gente criou, Renê, um carimbo monstro por Renê Simões. Esse aqui foi especial, hein? Pensando, hein? Esse aqui foi pensando em você. A gente quer que tu carimbe, a Luísa, nossa editora, vai botar um carimbo monstro. A gente vai falar de algumas personalidades do futebol e a gente quer que você fale se é monstro ou se não é. Só isso. Monstro? Não. Monstro? Não. Depende de como você caracteriza o monstro. Mas aí entra o teu contexto. Qual é a caracterização do monstro? Pro Renê Simões. No monstro, a caracterização que eu fiz daquela época é alguém que estava na conveniência. A gente pode seguir por esse lado. Então vamos por ela. Vem daqui, vem daqui. Tá bom. Vamos começar, então. Gabigol. Hã? Gabigol. Merece o selo? Não. Não? Neymar? Naquela época, sim. Agora, não. Não, hoje não. Hoje, não. Edmundo? Porra, Edmundo é animal, porra. Não foi monstro. Bad boy? Não. Mas eu não dava de monstro pra ele. É um monstro com asterisco. É. Romário? Romário é um craque, cara. Craque. Atacante da América. É. Eu já soube. Ele e o filho dele, né? É. Bárbara. Não, não bota como monstro, não. Felipe Melo? Também não. Marta. Porra. Nunca? Nunca. Pode ser monstruoso por bem também. Não. Depende da... Cristiane? Pô, minha amiga pra caramba. Nunca. Comportamento sensacional. Sidorff? Jogava muito, né? Ele era complicadinho, mas ele jogava muito. Ele era complicadinho. Monstro? Não. Não colocou monstro. Complicado. O selo tá demorando, vai. Vini Jr. Não, de jeito nenhum. Esse selo vai ter que sair agora. Abel Ferreira, tem o selo monstro? Dentro de campo? Sim. Primeiro monstro. Na beirada ali, né? Na beirada ali. Não, dentro de campo, sim. Agora, fora de campo, excepcional. Excepcional. Marcos Braz. Marcos Braz do Flamengo? Não, eu não coloco como monstro, não. Não. Conveniência. Teve aquele deslize, teve aquele deslize lá no shopping, mas não coloco ele como monstro, não. John Texter. Esse eu coloco como monstro. Por quê? Porra, tá metendo os pés pela mão o tempo todo, porra. 777. Também coloco. Benzema. Não. Não, peraí, Benzema. Teve um caso seríssimo. Coloco. Coloco. Esse teve. Esse teve. Um caso seríssimo. CR7? Não, do jeito nenhum. Ibrahimovic? Não, esse eu gosto pra cacete. CR7. Cara, autêntico. Personalidade, né? É autêntico pra caramba. Balotelli? Monstro. Isso aí, porra, tá louco, cara. Já viu a história do Mourinho? Mourinho com ele? Porra. Ele chuta a bola pra fora? Hein? Que ele chuta a bola pra fora, não é isso? Não. Ele vira de acusar de calcanhar, não é essa? Ele levou um cartão e aí no vestiário o Mourinho fez a apreensão com ele e disse, já tem o cartão. Atenção pra não ser expulso. E o time entrou, o Mourinho atrasou porque foi ao banheiro. Quando o Mourinho tava entrando no túnel, lá veio o Balotelli, já tinha sido expulso. Sabia dessa, não? Eu não lembrava dela. Eu não lembrava, eu lembrei. Vamos seguir. O Dudu, do Palmeiras. Não, não. Tem mais nomes aí, ó. Eu tenho mais três aqui. Vai. Sopraram do meu ouvido aqui. Sassá. Depois que eu trabalhei com ele, boto o carimbo. Agora me parece que ele tá perdendo o carimbo. Pogba. Não, não coloco ele como um monstro. E o Jobson? Tadinho do Jobson. Não, não. Isso eu não coloco. Luan. Luan, Grêmio. Não conheço, rapaz. Eu tenho algumas informações, mas não conheço ele. Então, acabamos o carimbo de monstro. Eu tenho mais. Tem mais uma adicional. VAR. O VAR. Eu fui roubado por um metro. Jamaica e Estados Unidos me deram um pênalti com um metro. Hoje seria com um centímetro. Então, eu não boto o VAR como um monstro, não. Eu não boto o VAR.